O princípio 9010, que pode afetar toda a sua vida, e aí você vai entender esse princípio 9010 como um norteador também para as nossas emoções. Então, o que é que fala esse princípio 9010? 10% do que acontece comigo é fato, eu não posso mudar, mas 90% do que acontece comigo eu posso mudar, que é as minhas emoções. Por exemplo, eu estou no trânsito e aí uma pessoa me dá uma fechada. E aí eu posso xingar, eu posso correr atrás do cara e querer fechar ele. Ou então eu posso pensar, o cara me fechou, possa ser que ele estava talvez no telefone, ou a mãe dele acabou de morrer, ou o pai, e o cara está meio desnorteado. Ele talvez esteja com uma pessoa doente em casa, talvez a cabeça um pouco de falta de atenção. Então, quando eu começo a pensar o que poderia ter acontecido de forma positiva, essa ação e reação pode ser diferente. Existe a diferença entre agir e reagir. Quando eu reajo, eu estou aquém dessa fala dessa outra pessoa, dessa ação da outra pessoa. E quando eu ajo, eu ajo de uma forma mais consciente e eu posso realmente mudar uma situação. Então, o cara me fechou e aí eu xinguei ele. É uma reação, eu estou de acordo com o que ele fala em relação a isso. Então, aí vem o outro lado. Quando ele me fecha, eu posso pensar essa algo mais positivo e poder agir de uma forma mais, que seja algo mais benéfico para mim. Então, o princípio 90-10, 10% é o fato. E 90% é o que eu faço com o que fizeram comigo ou a situação que aconteceu comigo. Então, é uma forma de a gente pensar e trazer as coisas para o lado positivo. Então, quem é o responsável pelos seus sentimentos? Se eu falar para você que você é responsável pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, é possível você estar no comando. Então, de acordo com o que você vê, a interpretação do que você vê, a interpretação do que você passa vai determinar o que você sente e o que você pensa. Se uma pessoa vem na minha direção e me xinga, eu posso tomar aquilo como uma afronta ou eu posso pensar que o cara talvez não esteja bem e eu não vou reagir. Então, tudo isso é o momento de pensar. Eu estou agindo ou estou reagindo de alguma forma? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.